Vamos passar para o vídeo reclamação da Fanny, né? A Fanny, ela tá pedindo aí moradores da rua Anhumas que estão solicitando com urgência a poda de árvore no bairro Perdizes. Sabe aquela árvore que aquela vez eu reclamei também, lembra que eu falei pra vocês? Acho que faz uns dois anos atrás, é a mesma, o vento forte tá, a árvore tá trincada o cara aqui. E se cair em cima do fio vai dar maior, vai dar maior 50 aqui, vai pegar todos os fios aqui, bem na minha casa. Fanny, olha só, tá complicada a situação mesmo aí, né? Na rua Anhumas. A Fanny, ela avisou a gente, ela filmou, nesse dia tava ventando bastante, né? Eu não sei se deu pra entender direitinho o áudio que ela falou, porque a gente vê a árvore tá balançando e ela fala assim, acho que deu pra ouvir, né? Ela fala que deu faísca já, né? Porque tá encostando no fio. Então, a gente entrou, viu Fanny, em contato aí com os órgãos responsáveis pra saber se eles podem, né? Quando irão aí na rua Anhumas pra fazer a avaliação, né? Mandar uma equipe pra verificar o local e então providenciar a poda, né? Ou, ou, de repente, não sei, cortar os galhos, enfim, fazer uma manutenção aí na rua Anhumas. A gente tá cobrando, se eles estiverem aí também, você nos avisa. Por favor, Fanny, sei que você tá ligadinha, né? É assim, gente, o vídeo reclamação, assim como a Fanny fez, se tem algum problema aí na sua rua, no seu bairro, você pode sim fazer um vídeo ou então pode ser foto também, né? Você tem um pouco de dificuldade de filmar, às vezes as pessoas mandam Ah, eu não consigo filmar direitinho, né? Manda foto mesmo ou então manda um áudio explicando tudo com o endereço certinho que a gente vai atrás aí dos meios responsáveis, tá bom? É o vídeo reclamação. E olha, acabamos de receber a resposta referente a esse pedido aí, viu? Aliás, eu quero agradecer muito a CPFL, porque assim como eu disse ontem, CPFL Paulista sempre nos responde com grande prontidão. Então, obrigada, viu? Pelo retorno sempre imediato da CPFL Paulista, que diz que, ó, Fanny, eles vão mandar aí uma equipe, viu? Pra avaliar a situação, né? Mas eles ressaltam que a CPFL realiza apenas podas preventivas. Então, eles vão mandar uma equipe pra avaliar, né? O que pode ser feito e então será encaminhado aí os posteriores serviços. Fanny, vai me avisando, tá? Manda aqui no WhatsApp, quando eles forem, né? Se podar, você me avisa também, por favor.